Ensênia-me a amar, ensênia-me a ser um ou outro, dá-me o teu coração, milhares, milhares, milhares. Dá-me o teu coração, milhares, milhares, milhares. Ensênia-me a amar, ensênia-me a ser um ou outro, dá-me o teu coração, milhares, 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 milhares. Mulhares, milhares, 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 milhares. Mulhares, milhares, milhares, milhares. Ó Senhor, dá-me o teu coração, milhares, milhares. Ó Senhor, dá-me o teu poder, milhares, milhares. Ó Senhor, milhares, milhares, milhares. Ó Senhor, milhares, milhares. Ó Senhor, milhares, milhares. Ó Senhor, 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 milhares. Amém.